O projeto do Estatuto da Segurança Privada está tramitando no Congresso Nacional, ainda não entrou em vigor, mas já trouxe consigo muitas expectativas, dentre elas cargos e profissões novas, que se caso for aprovado, for entrar em vigor realmente o Estatuto, as empresas de segurança privada terão a obrigatoriedade de contratar profissionais nessa área, e em específico o gestor de segurança privada, que é o vídeo que estou trazendo hoje aqui. E o meu receio é que essa profissão, caso seja aprovado o Estatuto, entre em descrédito, e você vai entender como isso pode acontecer. Eu só quero que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque o YouTube vai levar para mais pessoas. Toda semana eu estou trazendo vídeos novos aqui, com conteúdos sobre a segurança privada. Com o Estatuto, as empresas de segurança privadas, elas terão que contratar agora o gestor, para que ele faça atividades pertinentes à segurança privada. Segundo o Estatuto, o gestor de segurança privada vai fazer algumas atividades, dentre elas, análise de risco. Então, se ele for fazer uma análise de risco de um determinado local, só será válido a análise de risco feita pelo gestor, onde terá a assinatura dele. Ele fará também a distribuição, o equilíbrio dos recursos, não só os recursos físicos, humanos, mas também os técnicos, porque agora a segurança eletrônica, na proposta do Estatuto, ela vai ingressar, ela vai fazer parte de todo esse contexto. Ele também fará a elaboração de projetos para implementação, aqui eu acredito que fala muito sobre plano de segurança. realizará auditorias de segurança também, tanto nas instituições públicas ou privadas, enfim. Essas são algumas das atividades que o gestor de segurança privada terá que fazer na sua função e, uma vez fazendo, terá que ser gerado documentação, um documento, e esse documento será assinado pelo gestor de segurança privada, comprovando ali, autenticando esse documento, e também comprovando que a empresa está cumprindo o Estatuto ao realizar essas atividades, ao elaborar esses documentos por um profissional capacitado, gabaritado, graduado. O meu receio é que esse cargo entre numa espécie de cota a se cumprir, apenas não tendo um peso realmente efetivo ali de atuação, mas, como é obrigatório ter a assinatura desse profissional graduado, ele entre nesse cenário, tipo um técnico de segurança no trabalho, onde as empresas de segurança precisam ter uma cota, tipo o PCD, que precisa atingir aquela cota, tipo também o programa do jovem aprendiz, que precisa também ter uma cota, e as empresas fiquem mais preocupadas em cumprir esse ponto do Estatuto do que realmente contratar um profissional gabaritado, um profissional capacitado para atuar de fato. Você sabe que dentro das empresas de segurança existe o gestor operacional, que em muitas delas não tem mais essa figura do gestor, já é um coordenador e depois da coordenação já é a diretoria, justamente para reduzir custo, para otimizar processo, então já é dessa forma em muitas empresas, e as empresas sendo obrigadas a contratar esse profissional, fez com que houvesse uma corrida de busca pelo curso de formação, inclusive as faculdades se adequaram rapidamente a isso, e em todo o Brasil elas já oferecem o curso de gestão em segurança privada, que é um tecnólogo de dois anos para a formação do gestor, então o mercado, os profissionais do próprio mercado da segurança privada correram atrás disso, então muitos vigilantes, muitos supervisores, correram e fizeram esse curso, estão fazendo ou vão fazer com a esperança de que uma vez feito, eles serão contratados como gestores de segurança, ou seja, é como se a empresa tivesse a obrigação de contratá-lo, porque o Estatuto vai obrigar as empresas a fazerem isso, e isso está totalmente equivocado, todos irão entrar conforme é no mercado, a seletiva do mercado, a busca de candidatos para um determinado cargo no mercado, então existem pessoas graduadas, pós-graduadas, que tem duas, três pós-graduações, que não conseguem se empregar, porque não tem o perfil, porque não tem a experiência, porque não tem alguma habilidade que é necessária para aquela função que a empresa quer contratar, então o gestor de segurança privada que está formado, ele vai passar pelo mesmo processo, sem contar das indicações das pessoas que já têm conhecimento com os donos de empresa, com as pessoas do meio ali da área de gestão, enfim, você sabe que acontece isso realmente no meio, não só no meio da segurança privada, mas no mercado de trabalho em si, dentro das empresas, e a indicação, ela de certa forma, ela é mais prática, porque a pessoa já está recebendo, porque a empresa já está recebendo alguém que já foi aprovado, já foi gabaritado, então quando se contrata, quando se busca a contratação de um cargo de confiança, um cargo alto de gestão, geralmente é por indicação, mas a empresa vai ver três pontos principais nesse candidato, o primeiro é a experiência, porque vai mostrar capacidade, se esse candidato tem o potencial de assumir aquele cargo, pelas suas experiências que já passou, o segundo ponto é a graduação, é importante para um cargo de gestão, porque vai mostrar capacidade, porque quem é graduado, pela lógica, é para ser alguém já preparado para isso, relacionado à liderança, relacionado à técnica, relacionado a fazer gestão de toda a operação de uma empresa. E um ponto muito importante é o caráter, que mostra o perfil do candidato, da pessoa que está ali sendo oferecida, participando ou sendo indicada para um cargo de gestão, para um cargo de confiança, como é o cargo de gestão operacional. Então, ali é analisado se a pessoa colocou a empresa na justiça, isso é avaliado, se a pessoa saiu da última empresa de uma maneira ruim, se houve algum tipo de quebra de confiança, de ruído no relacionamento, enfim. Então, as empresas se conversam, o mercado ali de RH se conversa, inevitavelmente, então vai buscar saber como foi o histórico desse profissional nas outras empresas, como saiu das outras empresas, entendeu? Então o mercado vai se comportar dessa forma, não é só porque se fez um curso que está vindo pela necessidade de uma aprovação de um estatuto, é que está garantido o emprego para mim ou a minha promoção. Tipo, eu percebo que muitos vigilantes, por se formarem gestores de segurança privada, na empresa onde estão, acham que a empresa tem obrigação, terá a obrigação de contratá-los, só porque o estatuto, eles leram ou ouviram alguém falar que o estatuto vai obrigar as empresas a contratar o gestor de segurança privada, e isso não vai acontecer, infelizmente. Tem muitos vigilantes que se formaram, mas não têm a mínima capacidade de estar à frente de uma operação, não sabem fazer gestão, não sabem a técnica devida, não sabem liderar a equipe, então não tem o mínimo de preparação. Só fizeram ali dois anos de graduação de um tecnólogo, receberam o certificado, mas não estão prontos. Como qualquer outra modalidade de graduação em uma faculdade, não estou falando mal da área ou da minha categoria, não, não é isso. Mas é o que eu vejo e é o que acontece nas graduações. Eu fico preocupado porque o grande sinalizador das necessidades é o mercado. Aí quando você tenta impor isso ao mercado, e quem é o mercado? O mercado é as empresas, o mercado é o cliente, o mercado são os colaboradores, o mercado é todo mundo que está envolvido nesse contexto. E às vezes as leis, elas vêm somente para onerar, engessar. Em vez de facilitar, ela vem só deixar as coisas mais atrasadas, as coisas mais lentas ainda. E eu tenho muito receio que aconteça o mesmo com o cargo de gestor operacional, que é o cargo de gestor em segurança privada, em que o novo estatuto está trazendo para que as empresas realmente cumpram esse dever, contratem esse profissional para atuar, porque é obrigatório, há uma lei que obriga a empresa a fazer isso. Então, a empresa vai cumprir a lei. Só que muitas vezes, se isso não for benéfico para o mercado, para a empresa, para a necessidade, ela vai apenas cumprir um protocolo para dizer, estou cumprido. Mas, na prática, não vai ser aquilo realmente que está acontecendo. Então, eu tenho muito receio disso. Inclusive, o estatuto está trazendo muitas outras funções de cargos novos para a área de segurança privada, que deve ser obrigatório para as empresas também. Por exemplo, o vigilante supervisor. Esse é um cargo que está na proposta do estatuto. E muitos outros que estão incorporados com a segurança eletrônica. Então, se você tem interesse em saber sobre esses novos cargos que o estatuto está trazendo, comenta aqui, coloque embaixo, que eu posso pegar essa sua informação e elaborar um vídeo, montar um vídeo trazendo os novos cargos e funções que o estatuto está trazendo consigo, se entrar em vigor para a área de segurança privada. Se você tem alguma outra informação também, que é importante, coloque aqui nos comentários, deixa aqui para a gente, compartilha conosco, coloque o teu ponto de vista, se inscreve no canal, curte esse vídeo para que o YouTube leve para mais pessoas e a gente consiga alcançá-los. E eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho